O governo federal, cerca de 420, 421 horas, cerca de 421 horas, então é isso, nós tiramos esses serviços, evidentemente, nós sentimos um outro contrato, porque nós temos uma despesa Covid aí, pessoal, acima de milhão e meio de reais, então todos os meses, assim, volta a dizer que esse contrato está forçado, não havia previsão orçamentária para o externo da Covid, o externo da Covid estava passando, não somente a dia de fevereiro, como se a Covid fosse a 4ª fevereiro, só que aconteceu exatamente no curso, foi a parte de baixo, que era atingido, que passa pela nossa Secretaria para aprovação, existe um cuidado especial nisso. E me sinto extremamente incomodado, como prefeito hoje, de cobrar acessibilidade e não ter necessidade do trânsito. Isso não importa. Tchau, tchau. Obrigado.